Eu fui encontrar com uma menina, mas na época eu tava começando a comédia e nem tava desempregado e eu só tinha 15 reais na carteira. E aí, pra querer agradar a menina que tava com problema, querendo se distrair, eu falei pô, vamos numa praça, aí tu toma um açaí, eu falando pra ela, né, conversando no WhatsApp, aí tu distrai a cabeça, só que eu só tinha 15 reais. Aí eu fiz as contas, pô, sim, 10 reais eu vou e volto. Chegando lá, ela toma um açaí de 5, matemática exata. Aí a galera já tá aquelas risozinho, vai dar merda essa porra, tá ligado? Chegando lá, encontrei com a menina, na hora de tomar um açaí, ela pede um açaí de 7, pô. Aí o time que eu dou e a cara que eu faço, irmão, é a cereja do bolo. Aí eu, caralho, 7? Aí eu falo, então tu vai tomar essa porra toda, irmão. Vai fazer jus ao açaí de 7 contas. Beleza. Aí dentro dela tomando um açaí, eu começo a falar, pô, namora uma, aí começa a rolar uma lagrimazinha aqui. Aí eu falo, aí eu falo na piada que eu pego o meu telefone, aí eu boto o Google Maps. 2 horas e 35 minutos andando, aí a galera rindo. Aí guarda, aí na hora de ir embora ela fala, quando chegar em casa avisa. Aí ela, pô, deixa que eu te levo ali no ponto, eu que ponto, cara? Aí eu, pode deixar, aviso sim. Aí pá, aí eu falo, no dia seguinte, avisei, cheguei. Tchau, tchau.